Me vejo nos meus sonhos tão calente, tão calente Por que você não fala com o teu lado? Espeço que os estudos do passado Vem me peinar agora, vem me peinar Vai me peinar, 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 vem me peinar O resto diz que vem quem diz Sorri que eu estou te amando Sorri que eu estou te amando Ah, você está filmando, filma Vai me peinar, vem me peinar Oh, 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 oh Sorri que o prazer já vem vindo Sorri a nossa boca, te ouvindo Não quero ter você tão fechado assim